Aô gente, é o galchão aqui do outro lado de novo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo Estamos aqui no sinal que eu já vou chegando em casa, já vou chegar pra lá também, tá? Entendeu? Olha aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu fiz a caminhada em cima da ponte, olha o que que eu achei Só em cima daquela pilastrinha lá da ponte, ó Parafuso Uma plaquinha da Vox Aí Uma arruela Um negocinho aqui que eu não sei o que que é Outra arruela Um negócio de um... uma pua Uma pua Outro parafusinho Outro parafusinho Outra Polca Agora isso aqui que eu vou falar pra vocês, ó Vocês estão vendo isso aqui, ó Isso aqui que é perigoso, ó Isso aqui é perigoso, isso aqui é um pedaço de mola E você que anda muito colado atrás de caminhão, entendeu? Esses pedaços de mola costumam voar, entendeu? Mas isso quando sai de baixo, voa pedaço de mola, voa pedaço de campana Isso sai numa pressão lá de baixo, se pegar em algum lugar, como eu já vi caso acontecer É fatal, tá? Dependendo de onde pegar Isso é um pedaço de mola, tá? E voa muito pedaço de campana Vocês que andam muito colado atrás de carro Isso aqui é perigoso, tá? Que pode voar e pegar em você aí Pode ser fatal, que nem eu falei É um pedaço de mola, tá vendo? Foi tudo pedaço de coisa que eu achei ali Vindo da ponte do beira-rio pra cá, tá vendo? Vou deixar isso aqui, ó Mas é isso aí, gente Galchão aqui do outro lado Tamo junto é nóis Vamos pra cima Tchau